Bom viu, boa tarde, boa noite, eu sou aqui quem fala é o Gudu, isso daqui é um vídeo de testes de como jogar com a Violet, né, eu vou fazer aqui só uma partida bem rápida aqui, ó, porque o que acontece, eu coloquei de novo as configurações no máximo, tá, e eu percebi que tá muito ruim, tá tipo muito impossível, eu vou mostrar as configurações pra vocês, aqui ó, contorno, tela HD, qualidade da tela e qualidade das partículas, beleza, tá tudo no máximo, o que que acontece, quando eu dava minha patela aqui, eu tinha um programa chamado Game Boosted, tá, que é esse programa aqui, ó, esse programa, eu até desativei ele o alto ali e tudo mais, porque eu percebi que o próprio Zenfone 2 tem um programa, um aplicativo aqui, que ele é um gerenciador de, é, de celular, né, e ele tem a parte aqui, depois que você clica aqui em melhorar, ele melhora, entre aspas, né, melhora, que intensifica, só que você tem aqui o próprio aplicativo, né, o Super Booster aqui, meu, tava desligado, eu resolvi ligar ele, né, então ele fica meio que oculto, e alguns aplicativos aqui, ele vai deixar rodando, né, esses outros aqui, é, tão em Super Booster, provavelmente eles estão sendo controlados, eles fecham, né, então o que que eu fiz, eu isolei alguns aqui, como o próprio Clash of Clans, o Pokémon GO, todos os jogos aqui, o Lords Mobile, né, e também Summoners, e inclusive o Arena of Vailor, tá, então eu deixei o Super Booster ativado, e, é, na parte do economizador de energia, eu coloquei em modo de desempenho, certo, então o que acontece, é, eu deixei esse modo de desempenho, e eu resolvi gravar, e ativar, e abrir o PC Link, pra ver se pelo menos vai cair o FPS dentro da minha tela de jogo aqui, certo, é, olha, o Arena of Vailor, ele realmente dá esses bugs, se você ficar muito tempo, dá um Alt Tab, ele desconecta, ele fecha o jogo, acho que isso daqui dá pra ser arrumado, e ficar ali, em Standby, eu não sei, né, mas, enfim, ele simplesmente sai, ou alguma configuração no meu próprio, é, pra ficar, ele em segundo plano, alguma configuração aqui, do próprio, quer ver, eu tenho uma, uma parte aqui, o economizador de energia, aqui, aí, se eu não me engano, olha lá, acho que é, aqui, em bateria, daí, aqui, mostrar porcentagem, economizador de energia, otimização, deixa eu ver, tem algum lugar, não, não é esse cara aqui, não, otimização de bateria, seria aqui, aqui, digamos, alguns, vamos ver, blá 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 blá, beleza, não, não é aqui também, tem alguns aplicativos, que ficam, em segundo plano, provavelmente, aqui no gerenciador mesmo, uso de dados, notificações, economizador de energia, cara, eu sei que tem alguns, tem um, em algum lugar, configurações, tem algum lugar aqui, iscaras, eu não vou lembrar agora, que tem uma opção, isso daqui é só um botão, que vai clicar e vai no vão, deve fica nessa, eu acho que eu já saquei, aqui na parte de bateria, gestão de energia, aqui ó que seria né liberar aqui ela mesmo seria liberar é inicialização para alguns programas que são pré-carregado né que nem por exemplo geralmente funcionava aqui em alguns aplicativos são pré-carregados aí e ficaria aqui também aqui tá parado eu posso dar um permitir a inicialização talvez funcione eu não sei né mas enfim porque toda vez que eu volto aqui ele reseta olha na fevereiro então ele não fica em segundo plano como por exemplo summoners work ele fica ali em segundo plano um bom tempo então não sei se aqui o arena of valor lhe permite deixar né essa nessa aba só se você for muito rápido aí você consegue fazer ainda eu até vou deixar carregado tudo aqui pelo arena of valor mesmo nossa realmente quer ter algum problema com as configurações aqui do summoners wars porque cara fica muito e os textos do summoners wars tá totalmente desconfigurado né acho que bizarro o summoners wars via nox cara tá totalmente bichado cara passa que estranho e ainda fazer um esquema aqui de limpar o cache do summoners vamos ver se vai dar certo porque ele sofre e ainda tem várias 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 alterações então pode ser isso eu vou fazendo outra coisa aqui enquanto o jogo iniciei de novo e aí 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 agora entrou no jogo tá tudo full ainda não mexe nada ele dá realmente alguns picas só a qualidade da tela se podem ver que caiu eu não mexi eu só carreguei o jogo normal bom então vamos deixar de verdade no máximo de novo e vamos testar aqui cara se contra uma partida Eu vou criar uma partida aqui. Porque aqui já trava, entendeu? Aqui nessa opção aqui vocês não viram em outro vídeo, mas enfim. Pra ver se é o modo full desempenho, funciona e tudo mais. Vou pegar Violet aqui. Nessa tela aqui, antes de carregar a imagem, vocês vê que dá um delay, mas assim que eu carrego o outro herói e volto pra ela... Carrega mais rápido. É meio estranho porque acho que eu já tá em cash ali. Enfim, eu vou selecionar ela, vamos ver se vai dar certo, não sei, mas enfim, espero que sim, mas esse é o teste que eu tive que fazer, né, caralho, que bugado, mano, é, realmente tá dando problema no Nox, cara, que estranho, é, o Nox realmente tava com problema de placa de vídeo no simulador, Enfim, vamos continuar aqui, a tela de carregamento, que tá sendo transmitida via PC ali, né, eu alterei, então isso daqui é só um teste, depois de alterar pra modo alto desempenho, vocês viram que ainda ele joga pra deixar tudo no baixo lá, as configurações mesmo, só reiniciando ali, fazendo um pequenino booster, né, no desempenho, no próprio celular, sem usar o, o Game Booster, né, eu deixei em alto desempenho, e é assim, eu acho que eu não vou conseguir gravar nunca mais, a não ser que deixe no mínimo, aí eu vou conseguir trazer vídeos pra vocês, Mas se eu deixar minha jogabilidade no máximo, ele tá sobrecarregando, porém, antes tava no normal, né, o uso, não em máximo desempenho, isso nas configurações padrões do... Olha, que milagre, ó, até aqui antes dava um carregamento meio bosta, ó, já caiu pra 22, 26, ele deveria estagnar, em, ó, 27, 30, o importante é o FPS que vocês não estão vendo, então eu tenho que tirar esse negócio aqui, então vocês vão, né, o FPS, o FPS, aí, beleza, tá bem feio, né, de vocês enxergarem FPS, bem mínimo mesmo, aí vai dar essa, esses lag no, no vídeo aí, na transmissão, vou até ver se eu consigo colocar aqui o PC Limit, é... Minimizei ele, mas enfim, vou aqui nas configurações dele, pro Wi-Fi, era pra ser modo real, enfim, suavização, vamos ver se vai dar certo, voltei pra tela aqui, ó, os caras já tão escuprando o maluquinho, a ideia, ó, 25, Eu sinto um pouco de dificuldade, ó, caiu pra 22, 25, eu realmente sinto um pouco da dificuldade, ó, tá em 25, 27, 24, é, aqui deveria ainda tá em 30, né, Vamos ver se eu mexer de um lado com o outro, os comandos tentam me responder, lentamente, eu tenho que ir jogar, eu já fiz umas duas partidas com ela, Nossa, fodeu Aí, já foi pra 26, é bem problemático isso, ó, parece o Axe do Dock, Um inimigo foi derrotado, ó, caiu pra 20, 23, cara, isso não é bom na TF, realmente... Um inimigo foi derrotado, eu nunca perdi um golpe Ainda tá ali, ó, quando aparece outra pessoa aí, eles tentam castar magia Aí dá pra ver que vai realmente ter um descansar, aí dá pra ver que vai realmente ter um desespero Um inimigo foi derrotado, seu inimigo foi derrotado, tá? E aí Nossa, errei feia, Magelo, mas... Só pra mim errei de mim É, tá... Caiu pra 21 Sem eu gravar, só com o PC Link Aberto, ele não tava dando Esse tipo de problema Mas realmente, galera, então eu vou ter Que deixar no low lá mesmo Vou tentar gravar pra vocês no low Caiu pra 21 O FPS, vocês estão vendo aí Eu já vou trocar a configuração Eu vou mexer nisso agora Vou ter que jogar no baixo se eu for gravar mesmo Vou sair aqui São testes que eu faço justamente porque eu quero, né Fazer essa questão aí E nosso Moners aqui não tá carregando Até aqui, querendo, nessa telinha Eu tava carregando mais rápido Isso sem tá Com as gravaciones Realmente, eu vou ter que jogar no baixo Meu celular, ele não presta Não tenho hardware bom Vou ter que comprar aí algum com Snapdragon Ou se eles fizeram uma doação aí Ó, até aqui tá devagar, mano Caraca, galera O menu Vamos lá mexer no... Vou ter que... O resto eu vou deixar full É, vamos tirar só a qualidade mesmo Não vai ter qualidade Vamos tirar aqui a qualidade da tela E o resto vai ficar tudo no full Vamos ver se vai dar certo É, não, 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 não Tô ficando louco, mano Nossa, quanta cagada que eu fiz Ó, aqui também travou, mano Porra, quase fiz merda, hein Aqui Aqui Nossa, você tá lagando, hein Sério? Não sei se é lag daqui Não sei se é lag daqui Mas tá um lag chato, hein Estranho isso Bom, é aquilo Se aqui já tá dando lag, realmente Tô fudido, hein Com o Game Booster Com o Game Booster também Deu esse mesmo problema, tchau Tentei gravar hoje cedo Que podia fazer um vídeo Ah, como gravar com a coisa Como jogar com a Violet Mas eu acho que realmente o cara É sem celular melhor Aqui o... O Summoners Wars ainda tá horrível, mano Pra... Pra fazer a renderização das letras ali Estranho, mano Nossa, tá bem preso Precário mesmo Cruel, velho Engraçado porque O Summoners Funcionou normal Não tem que ver direito nada, velho Olha só, tá muito ruim Venderização Tá bem ruim, cara Eu acho que eu vou clicar pra dar uma limpeza Do que é que não ficou, velho Estranho, mano Estranho, mano Esse Summoner Star Ficar dessa maneira Nossa, não dá pra ver nada Não vai rolar Não vai rolar O Summoner Star Fica dessa maneira Nossa, não dá pra ver nada Não vai rolar Tá bom Vamos lá Ó, aqui tá com FPS bom É, os polígonos e as partículas estão bem bonitas mesmo É, os polígonos e as partículas estão bem bonitas mesmo Vê se dá pra anotar bastante Vê se dá pra anotar bastante Tá sem a sombra, mas, cara Na minha tela aqui, tá em HD e tal Só tá sem a sombra, né Os gráficos não precisam de sombra Enfim Eu vou dar uma olhada Eu vou dar uma olhada Eu vou dar uma olhada Ó, 26 Não pode cair pra 21 Uma travada ali, 25 Um alhado foi derrotado Eu sempre vou dar uma olhada Ó, subiu pra 31 Acho que é É a melhor da vez Pode ser Tem uma olhada Já vou dar uma olhada Tem uma olhada Enfim Sonido Sonido A Osvos But God Não! Não! Ah! Mano, abusei, hein, cara. Mas eu não vi, ó. Ficou em 24, né? Também, ó. Deu um... um freezer e vou ter que ver no vídeo depois, cara. Mas acho que era isso, meus testes. Vou ter que ver realmente pra gravar. Vai ter que ser assim, cara. Ele deu um freezer ali, mas eu não prestei atenção. Na tela aqui, eu senti que deu um... um pequeno congelamento. Beleza com o circuito, em cima de um... Mas eu vou prestar atenção agora. É uma habilidade. Que, cara. Que, cara. Cara, vai ter que ter vontade de atacar. Vamos lá. Vamos lá. Pior o que você vai ter que ter. Na juventude, eu vou ter que ser uma alcança. Eu vou ter uma alcança-ra. Se você der, eu tenho que ter que ter tido no final. É uma alcança, cara. Seu time tem destruído uma torre! Um alívio foi atacado. Você perdeu a linha! Um alívio foi atacado! Deixe-me tomar o golpe. Deixe-me tomar o golpe. Deixe-me tomar o golpe. Deixe-me tomar o golpe. Ah, isso é tudo habilidade. Descubra! Está terminando! Descubra! 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 Seu time tem destruído uma torre. Eu sempre encontro meu trabalho. É, está um pouco melhor mesmo jogar desse jeito. Acho que aquela qualidade alta ali não... Aquele HD aqui ajuda bastante. Um aluno foi derrotado. 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 Eu nunca me esqueço de um aluno que foi derrotado. Um aluno foi derrotado. Um aluno foi derrotado. Descubra! Um aluno foi derrotado. Um aluno foi derrotado. Hum... Mais um aluno! O alie foi derrotado. O inimigo está derrotado. O inimigo desceu. De novo, mano Caralho, mano Os magos não morrem, véi Pô, vocês estão tão cudo mesmo, cara Eu que estou muito lixo, véi Caralho, mano Eu estou muito lixo, véi Bom, mas era mais pra testar Ó, 24 Eu fico prestando atenção no FPS, mas não consigo jogar direito Bosta isso, véi Não, mas o magão tá tankão lá mesmo, ó Olha isso, mano Não toma dano, ó Não toma dano nessa fila da puta, não, cara Cacete, mano Meus testes aqui Depois eu vou dar mais uma olhada no vídeo Melhor, né Porra Eu tenho calma, né Por que você pulou pra cima dele, cara Nossa, 14 É, galera, não vai rolar 14 FPS, cara Atira, atira, atira Um inimigo foi derrotado Nossa, tem uma torre ali, nossa, não vai rolar É, cara, tá, caiu pra 14 Deixe-me tomar o golpe 29 29, cara Seu equipe foi derrotado Um inimigo foi derrotado Um inimigo foi derrotado Um FPS muito nojento Muito nojento É, gravar a galera mesmo no LoL ali no... É, gravar a galera mesmo no... É, gravar a galera mesmo no... É, gravar a galera mesmo no... Sim, gravar a galera mesmo no... Isso tem uma habilidade de um inimigo foi derrotado Nossa, mano, olha o cara lá, velho, o cara tá lá na base de novo, mano, esse mid, porra, eu já vi. Espera aí, mano. O inimigo, nossa cara não morre, só foge. Nossa torre de escuridão está sendo atrapalada. Vamos ver esse jogo aqui. Ah, cuzão! Peguei aqui no ataque agora, seu safado do GTA. Se inscreva no canal. Sem chance de gravar, na moral. Vocês vão ficar um bom tempo sem vídeo meu de Sorgeno. Ah, é tudo habilidade. Optimize! Não sei o que esse cara queria ali, mano. Ele vai morrer. Oh, mano, por aí. Um alívio foi derrotado. Um alívio foi derrotado. Um alívio foi derrotado. Um alívio foi derrotado. Nosso sangue está sob ataca. Nosso torcedor de high ground está sendo ataca. Nosso torcedor de high ground está sendo ataca. Tem uns personagens aqui que é difícil. Olha o maguinho do caralho. Você fodeu seu viado. Porra mano, maguinho do demônio. Está vivo ainda? Ah tá, meu deus do céu cara. Meu inimigo foi destruído. Meu deus, eu vou morrer? Não, nossos inimigos estão sob ataca. Acabou a mana, acabou a flash, acabou tudo. Eu não posso gerar. Viado por lá. Vem caralho! Estou zerrido. Fritar Robert? O golfe, foi vergadeado. Love! Que lindo! Nossa! Cara, mas que legal jogar esse aqui. Só os tirinhos na cara. Ele foi derrotado. Logo Midi lá, mano. Não, cara. Não, cara. Não, cara. Um ally has been defeated. Our firecraft power is being attacked. Um ally has been defeated. Total kill! Caralho, mano. Matei como, velho? Pegou o crítico maluco ali, velho? Do além? Caralho, mano. Com certeza que foi o crítico maluco do além, velho. Olha os caras aqui, velho. Pula! Nossa, mano. Ainda bem que eu tô com o item bom, mano. Cê vê que dá o stun maroto, né, velho? 26, né, velho? Nossa, mano. Tá foda ver esse jogo. Meu Deus, mano. Perdendo pro Zahir aqui no desespero. Olha isso, cara. Peguem todo mundo. Caralho, que mentira. Nossa, que mentira. Nossa. Se você não derrubar a espada, não bruja a espada, velho? Vai treinar a espada do capeta, velho? Está terminado. Vai treinar na espada do capeta, velho da puta. Ovinha se derrotou. Um ally foi derrotado. Um partido foi derrotado. Um inimigo foi derrotado. O mais rápido que isso foi impossível. Eu sempre coloquei o meu item. Seu time tem que abrir a torre. Nossa torre de alta alta está sendo atacada. Deixe-me tomar o ataque. Espere! Um inimigo foi derrotado. Um inimigo foi derrotado. Olha esse poder de destruição. Vai se fudendo. Está terminando. Um inimigo foi derrotado. Um inimigo foi derrotado. Eu nunca perco um golpe. Muito bem. As pessoas foram derrotadas. Os magos para... Eu! Que? Os alunos foram derrotados! Mas eu acho que podia sair mais alguns críticos daqui. Sério. Ah mano, não dá para pegar o Lobu não. Meu Deus. Se fosse um personagem foderfucker, o cara não vai, mano. Fica muito tanque, velho. Sério, fica bizarro de insano, mano. É que aqui eu estou de boa contra os aí que não fazem nada. Oh meu Deus. Ataca! Eu não precisei nem fazer o Fungour aqui, mano. Um aluno foi derrotado. 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 Vamos ter um aluno foi derrotado. Um aluno foi derrotado. Aí o cara vai dar uma ultimate e mata, né, cara, porque ele fica imune. Cara, é muito ridículo. Ó, 27, 30. Aí vai lá e morre pro outro, tá ligado? Nossa, perdemos o jogo, mano. Derrotado, velho. É, não dá pra gravar e jogar, velho. Fica muito ruim. Mano, o maguinho tank, hein, velho. Vai se fuder, cara. As builds recomendadas aqui dos creeps vai tomar no meu cu. É, ainda bem que vocês não chegaram até aqui e não viram essa desgraceira, mano. É bom testar os heróis contra os aeuses, mano. Pra você ver se você vai ter dedo e realmente me fudido, mano. Realmente eu joguei muito mal, mano. O clubu só se fudeu, né? Nossa, esse Ignis aí, cara, vai se fudir, mano. Vai chupar uma manga. Tá bem os itens típicos de herói maldito. O clubu fez uma build meio louca, ó. Ah, então era por isso que eu tava com lentidão, mano. Reduz a velocidade de ataque, filho da puta. Isso é porra, aqui, né? Acabou dentro de uma revisão, né? Porra. Ela tá tomando muito stun, velho. Sério, o Ignis ficando... Mago do stun de demônio, mano. Esse cara entra ali e se fode. É, não dá. Realmente jogar e... E gravar, galera. Só lamentos. Não tem como fazer. Eu ia testar... Qualidade, sem qualidade de partícula. Sem tela HD. E sem contorno. Tá ligado? Aí eu posso até ver se em algum momento... Ele dá o lag do demônio. Olha, ele fica bem feio até no celular, mano. Fica muito ruim, meu Deus do céu. Nossa, mano, até o... Nossa, o Summoner's War aqui, mano, no joguinho. Tá muito bugado, mano. Todas as letras ficaram totalmente... Olha só, cara, que bom. Como que eu vou entender isso? É, sério, mano. Vamos ver com a atualidade gráfica isso daqui. Não faz sentido. E é só o Summoner's War aqui. Depois que atualizou, tá todo o caderno. Valwain! Por que eu peguei o Valrin, cara? Porque o Attack Speed dele é mais rápido. Só por isso. Olha, aqui eu já consegui carregar antes. Mas vamos ver se cai pra 15 FPS, hein? Tá tudo no mínimo aqui, então... Muito escroto, mano. Pelo menos tentar colocar a tela em HD, porque no celular a tela dele é foda. Mas graficamente pra renderizar, mano, é muito. Vamos ver se eu tô mexendo aqui no Summoner's War. Vamos ver se vai rolar aqui. Vocês vão ver se eu tô mexendo aqui no Submoner's War. Eu já senti que caiu pra vir. Ah, vem trocar comigo e guarda a torre mesmo, animal. Cara, eu nem vi a torre batendo nele, gente. Essa é a se é a melhor opção. O cara é que foi idiota mesmo. Já se fodeu, eu já vi que eu vou levar Nid aqui e vou quebrar tudo. O que mais fácil é testar? 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 Ah, eu falo. Vou roubar tudo aqui. Um shot, um kill. Um shot, um kill. Do que eu vou ficar com a flip? Olha, 27 fps. 37. Vamos lá, onde tem mais personagens. Olha, sobe a 31, mas vamos lá. Eu tenho o suficiente! Double kill! Pera, eu fiquei em 27. Assim dá pra gravar de boa. Assim dá pra gravar de boa. Vou voltar com a melee não. É do boninhas. No mínimo, eu vou dar pra gravar. E o farro, ela tem uma nice. O cara tá muito forte. Cara, o cara tá muito forte. A torre pega 28. Um golpe, um golpe. Um golpe, um golpe. Um inimigo foi derrotado! Os dois estão furo. Que foda. Ou não. Double kill! Um inimigo foi desfazido. Seu time destruiu uma tower! Legendas! Um inimigo foi derrotado! Um inimigo foi derrotado! Eu sei que eu tenho sido derrotada. Nem no minimo ta salvando a pelanca aqui Legendário! Sua torre foi destruída! Legendário! Legendário! Um ally foi derrotado! Enfimado, double kill! Um inimigo foi derrotado! Seu torre foi destruído! Não se preocupe! Seu torre foi destruído! O cara me deu uma porrada mesmo com tudo isso! Loucura, loucura, loucura! Eu não vejo o que eu venho! Pregue de graça! É bom! Ó, vim que certo! Seu torre foi destruído! Seu torre foi destruído! Double kill! Sempre 1, 7! Use o torre! Acho que ela é tanque, velho! Vai se foda! Um inimigo! Un out formulas! Não entendo essa ultimate daquele da alcinha lá, mano, que que pariu? Estou um chato da porra. Nossa, cagadão. Nossa, mano. Que mentira. Estunei ela, mano. Dei ultimamente morrer. Ah, foi ele que deu veneno. Chute-down. Chute-down. Não acredito que o inimigo foi derrotado. Um inimigo foi derrotado. Chute-down. Começa. Não acredito que o inimigo foi derrotado. Não acredito que o inimigo foi derrotado. Não acredito que o inimigo foi derrotado. Um inimigo foi derrotado. Deiringando. No Wagner. Vai-lhe terminar esse jogo aqui. Mas, já vê, que nem no mínimo aqui vai roular gravado. Toma stun. Nossa, não recupera a vida. Um inimigo foi derrubado. Um inimigo ultimo. Você derrubou um inimigo. E um doente doente mesmo. Porra, saúde ele tem toda hora. Você vai se fuder, Coringa. Você vai se fuder. Tem que focar o Coringa, né? O outro personagem deles ali é um lixo. Meu Deus! Aí, o Coringa está olhando. Esse ninja ali também. Consegui matar o ninja. Um inimigo dominar. Vamos pegar esse filho da putinha agora. Aqui. Chega de festa, né Coringa? Seu bosta. Nossa Tôr terra tem sido atratada. Vamos levar esse ninja. Oh, não é um inimigo. Seu chão foi destruído. Não pegue. Um inimigo foi derrubado. Seu chão foi destruído! Um inimigo foi derrotado. 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 Um inimigo foi derrotado! 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 Se for que demônios, o Summoner's Wars tá sem nada aqui no Norte, desconfigurado, tá muito bugado, velho, sei lá o que aconteceu, foi depois de uma atualização, tá tudo preto, não entendi direito, mas, né, paciência, então tá o último negócio, último recurso aqui, Bom, era isso que eu queria fazer pra vocês, mostrar pra vocês aí, que mesmo sem nada gravando, porra mano, o celular funciona aqui mesmo, funciona, show de bola, mas infelizmente não rola, entendeu, eu acho que... E ficará para próximos, bom, vou fazer os jogos com a galerinha agora, e não dá pra jogar com eles, com esse lag do demônio, então vou encerrar a gravação, vou postar o vídeo, e é isso aí, vou voltar aqui as configurações, que eu consigo jogar de boa, E é isso, cara, o mal, ou bem, é isso aí, cara, foda, foda, falou, fui, curte e competiu, se inscreve no canal, vai lá no Facebook, me segue no Instagram, faz a doação pra comprar um celularzinho melhor, até o próximo vídeo, e foi! Ah, cara, que preguiço, eu acho que não tem ninguém mais online, ah, cê tá do maluco aqui, ah, mais uma coisa, aí, como é que faz pra ver alguém que tá jogando, tipo, entrar, de espectador, que ali, ó, não sei fazer, cara, por exemplo, nossa, maluco, não consigo, ó, aqui já tá jogando, ó, não vai, não consigo ver a partida dele, ó, não vai, 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 cara, que merda, manuco, enfim, vou fechar aqui, vou fazer os testes ainda, sem coisa, Ué, não desconectou? Beleza, já desconectou, travou aí a tela pra vocês, mas, pra mim é que continua, Uau, era isso? Gostei bastante, achou aqui uma pena, que não dê pra fazer as coisas, mano, Ih, cara, ó lá, ó, tá preto no Nox, velho, eixi, cara, alguma coisa muito estranha com o Commit Twents e o Subunders Wars aqui, aqui, ó, vou tentar desinstalar, instalar de novo, não sei se vai dar certo, aí, vamos ver, né, vai que rola o Subunders Nuts, ou, não vai ainda, mano, vou atualizar o nosso, deve estar numa versão melhor, ó, sempre tá, né, cara, falou, fui!